Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11 Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar A partir daí acabou o problema com o Windows falso E a procura de jogos da Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura do Playstation para jogar de tudo Para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na rede dos fãs Salve galera, beleza? Vou de volta com mais um vídeo para vocês Galera, a gente teve informação mais do que nunca dessa vez, desta vez exatamente A gente já falou disso várias vezes aqui no canal quando tem alguma coisa para falar Mas dessa vez eu fui surpreendido com um monte de coisas sobre o novo Playstation 5 E mais do que nunca, mais do que revelado e real Sabe por que? Foi falado pelo Bill Bill Kam Quem que é Bill Bill Kam? Simplesmente é um insider que nunca errou nada Ele sempre falou e ele sempre acertou Simplesmente, sempre quando ele fala é porque ele já sabe E sempre confirma Nunca errou Escuta bem isso Então a informação do vídeo aqui vem diretamente de Bill Bill Kam sobre o novo Playstation 5 E é coisas como imagem do console Para a gente ter uma noção de tamanho, peso É questão dele ter digital, físico É data, né? Também De lançamento, de anúncio, né? Mais precisadamente E além de preço, né? Que inclusive eu fiquei bem abismado com esse preço aqui Vamos lá A gente começa a gente passar tudo Clica embaixo no gostei para ajudar o canal Se inscreve se é novo e ativa também todas as notificações Turma, se no YouTube não manda os notos para vocês São vídeos aqui no canal todos os dias Lembrando que o meu site não está ocorrendo promoção agora Mas no grupo do WhatsApp Exclusivo Está aqui na descrição para você entrar Primeiro link Você entra no grupo Lá está ocorrendo promoção Que agora não está tendo no site Exclusivo para quem está lá Muito jogo para quem está procurando Então entra E no site tem os grandes lançamentos que vão sair agora esse ano Para você que quer se programar O novo COD O Backmite que saiu aí recentemente O novo FIFA E tem também Todos os outros jogos que você procura E a Guto Flix São planos de 3, 6 e 12 meses Inclusive o de 12 meses vai ser descontinuado Então quem quiser Corre para aproveitar se quiser de um ano Vai existir só de 1, 3 e 6 Guto Flix Você sempre escolhe vários games para jogar pelos períodos Poupando e jogando os jogos desejados Num custo bem mais baixo É simplesmente isso Confere está aqui embaixo Vamos lá galera Começar o vídeo então falando por parte Sobre esse novo Playstation 5 E as informações estão pipocando Loucura Do Playstation 5 pela Sony Novo PS5 Pro É um console que eu sempre trago notícia Porque é o canal de informação e tal A gente atualiza vocês Mas eu sempre tenho que dar a minha opinião também É um console meia geração Que a Sony começou a fazer Desde a velha geração Do Playstation 4 Ela fez o 4 Depois fez o Slim Depois fez o Pro Que é colocar um console mais potente No meio da geração Para falar que tem um modelo mais potente Até aí beleza Compra quem quer Quem é mais gente Quem quer um headroom melhor Os jogos graficamente melhor Mais desempenho etc Não vejo problema nisso Só que o problema que eu vejo Em modelos meia geração Que é esse caso Que a Sony fez no Pro Do Playstation 4 E vai fazer do 5 Mais do que é oficial isso Real e tal A parte ruim é Que um console no meio da geração Desvaloriza o anterior Que é o base Desvaloriza em geral E além do fato principal Os jogos são lançados a partir dele Quando tem o PS5 Pro no mercado As produtoras sempre dão credibilidade No último modelo E nisso Os jogos para o modelo base Começam a ficar feios Propositalmente Porque eles sempre fazem questão Só do último Então quem vai querer continuar no base Ainda vai ter que aceitar Jogos saindo feios No PS5 base Sendo que isso não acontecia Só quando o Pro lança Que os jogos Ficam feios no base E bom no Pro E isso aconteceu O tempo todo No Playstation 4 E no 5 Vai acontecer do mesmo jeito Ainda mais porque A Sony e as empresas Vão forçar a galera A mudar Para o modelo Pro Então não basta falar Ah eu tenho interesse No modelo mais potente E tal Se fosse só isso Beleza O negócio que não é esse Os caras Influenciam os jogos No modelo base Quando o Pro está no mercado Mas beleza Minha opinião nunca vai mudar Eu sempre vou ter que falar isso aqui Agora passando as informações Utilizadas para vocês É sobre o seguinte Primeiro Saiu um Protópticos Protópticos não né Um Protópticos do Playstation 5 Que é esse que está A imagem na tela aqui agora Pro Pelo Insider Bill Bill Khan O Bill Bill Khan galera É como a gente falou O cara ele nunca erra nada Quando ele fala É porque tem certeza Ele é aquele cara Que solta os jogos Da PSN Plus O Bill Bill Khan A gente lembra ele como O soltador dos jogos Antes da Plus Sempre quando a Sony Libera ali A lista Anuncia no caso A lista oficial Tipo a Então em setembro Aí esse mês Anuncia para Outubro Aí o Bill Khan Três dias Quatro dias antes Ele solta antes Que a Sony E ele nunca errou Então Ele tem muita credibilidade E dessa vez Foi ele que está falando Do Playstation 5 E ele soltou um Protótipo do console Segundo o que ele sabe Olha só O relatório Revela as seguintes informações Sobre o console Segundo o artigo Do Dino Labs Onde o confiável Liquid Bill Khan Disse o nome final Do console Da meia geração É de fato O PS5 Pro mesmo E publicou Um esboço De seu designer Com base No que ele viu E é alegado O que é a caixa Da embalagem final Desse console E espere-se que É desta forma A gente seguindo A ordem Do Protótipo Que ele mostrou Em um desenho É o que ele viu Do console É que ele vai ser Desta forma E cara Vamos ser sinceros Vamos ser bem realistas Eu tenho certeza Que é isso Por que? Esse é basicamente O design do PS5 Slim O novo PS5 Slim Que a gente tem no mercado Que segue Essa mesma linhagem Porém o Pro Ele tem essa dimensão Diferente Que é o que? Ele segue o estilo O estilo Porém ele é mais grosso E maior Afinal de contas Ele é um modelo Mais potente Então os periféricos Dentro dele Usa tipo um cooler Melhorado Isso tende a aumentar O tamanho Dos periféricos Lá dentro E claramente O tamanho final Do console Então ele mostra o seguinte Na cor branca O console vai vindo Como padrão Duas portas USB-C Na parte da frente Diretamente Você vai usar As duas pontas USB-C Que é para carregar controle Essas coisas Com mais essa opção De uma entrada A mais Do modelo atual O liga e desliga Na frente 3 listras Diferente do Convencional Do Slim O Pro Vai ter 3 listras Onde vai diferenciar ele Nessa questão Do modelo mais potente Certo Que vai ter o LED Etc Aquela luz ali E tal O BB-CAN Também Diz que ele vai ser Mais grosso Mais pesado Como a gente falou E visto pelo BB-CAN Segundo ele O que ele viu Ele não viu o modelo Com o drive De disco Então o que ele sabe É que o primeiro modelo Que é real Que é esse daqui Ele vai ser Versão digital Digital Então ou seja A Sony vai dar mais Infância no modelo digital Do que o físico Ah Guto Mas isso quer dizer Então que não vai existir Um modelo com mídia física Para a gente colocar o disco Cara Eu Não vou falar para vocês Eu não acredito nisso Tipo assim A Sony vai fazer só digital Mas Que ela vai lançar Primeiro o modelo Digital de cara Que é o base Do Pro Eu acredito muito Mas que não vai existir Igual Pode acontecer Ah não vai ter o modelo Com mídia física Não acredito nisso Mas que a Sony vai lançar O modelo digital Primeiro Sim Tá Acho que deu para vocês entenderem Então ela deve lançar Primeiro o modelo digital Que é o que o BB-CAN Viu O que ele sabe Ele disse que o que ele viu É digital Apenas isso Né Mas enfim E segundo o BB-CAN Também Ele afirma data de anúncio Que é durante a primeira metade De setembro agora Desse mês De 2024 Ou seja No meio desse mês Que a gente já estamos De setembro E Sempre foi falado Que era esse mês Que o PS5 Pro Seria anunciado pela Sony Mais tarde Mais tarde ela Não sei agora E lança o console Meados de novembro Que é sempre os meses Que a Sony lança videogame Então é muito plausível isso Ainda mais que veio do BB-CAN O BB-CAN Ele é tipo O Henderson O Henderson Ele também fala E nunca erra nada Mas o BB-CAN Ele é surpreendente Porque o cara Nunca nem errou As informações Né Enfim O cara é brabo Aí a gente teve Outra informação Também Que é sobre o preço Que é uma coisa Que muita gente quer saber E o preço desse console Afinal de contas Se a Sony vai lançar Um modelo Pro Por mais que ele seja Mais potente Tem que ter um preço Competitivo de mercado Porque não adianta Lançar um modelo potente E colocar o preço Resorbitante Que ninguém vai comprar Né Ainda mais que a gente Está falando de videogame Na qual a Sony Ela vende videogame E ela não lucra Só com videogame Como ela lucra Com jogos e serviços Então ela tem que fazer Um preço muito atrativo Para o consumidor Querer o console Por fim Ela ganhar Em cima dos jogos Que o cara vai comprar Para jogar no videogame Que é um fato E as assinaturas dela E a Sony Ela ganha muito com isso Jogo e assinatura Então muitas vezes O lucro de um videogame É quase nada Ou nem chega a ter lucro Porque a Sony Primeiro Ela quer fazer com que As pessoas tenham O videogame Para ela ganhar Com o consumo Do consumidor Em cima do videogame Tá ligado? Enfim Mas O preço Não está sugestivo Não Segundo a informação Aqui O PS5 Pro Vai ser anunciado Em setembro A gente falou Metade de setembro Para um preço De 600 dólares E assim A gente já falava Que ele seria 600 dólares A versão com disco Com drive E sem drive Provavelmente 500 dólares Que é o preço Convencional do PS5 atual Que já abaixou de preço Mas era o preço Dele no lançamento O PS5 atual Foi 500 dólares No lançamento Agora é mais barato Deu uma baixada Que a Sony Está baixando o preço Que vai lançar O Pro Então quando o Pro Lança O anterior Ele desvaloriza Simples Mas assim 500 dólares A versão digital E 600 O com disco Porém A informação De 600 dólares Na versão Sem disco Então não está legal O preço não 600 dólares A versão Sem disco E 700 Com o disco Com o drive Ou seja Mais caro Do que a gente Estava vendo Nas informações Anteriores Agora que as informações Estão mais precisas E mais perto Do lançamento A gente teve O Bivelcam Falando Que é o cara Mais top Da internet Dos games Que fala E confirma E fala Que o videogame É 600 dólares A versão de entrada E 700 Com disco É de assustar Eu achei o preço Muito caro Porque até 500 dólares A gente fala Beleza Era o preço convencional Mas é sem drive Mas é um modelo Mais potente Mas velho 700 dólares Com drive É pesado Ainda mais A gente está falando Que o dólar Subiu muito A gente está falando De videogame Chegando aí Por preço base De quase 4 mil reais Quase 4 mil reais No modelo base Tá ligado Base assim né Com disco Por que eu falo base Estou falando As coisas erradas aqui Base o valor assim A gente pega o dólar E converte para reais Somente isso É esse valor Só que a gente tem Que lembrar Que tem Além desse valor Sobe a mais O imposto Sobre o videogame Sobe O lucro Do varejista Que vai pegar E revender O lucro em cima Do videogame E mais o transporte Aí no final Das contas A gente vai ter Um videogame Na margem De 6 mil reais Eu chego a imaginar Para a gente brasileiro Eu chego a imaginar Uma suposição aí Mas É um fato 700 dólares Assim bruto Aí vem imposto Que eleva o valor Transporte O lucro de varejista O que vocês acham? 6 mil Tranquilo Cara Mínimo No modelo Com o drive Com o disco E 100 A gente Tá falando De 100 dólares A menos 600 dólares Então ele ficaria Esse valor Em reais Bruto Aí vem imposto O lucro de varejista Mais importação Aí a gente imagina Um preço aí A margem De um 5 5 mil Simples assim Certo? Enfim Então Informações bombásticas Sobre o novo Playstation 5 Pro A gente tá mais perto Do que nunca Do anúncio Então as informações São mais fortes E o Bilbil Khan Cara Ele é um cara Que ele só consegue A fonte Ao certo Quando tá mais em cima Do anúncio É igual a Plus Ele sempre consegue 2, 3 dias antes Do anúncio da Sony E como a gente tá Em setembro já E agora De que uma semana Duas Já é o anúncio Ele já teve A informação Do que ele viu Do console E o Bilbil Khan É um cara que Com certeza Tem amigo Funcionário Que tá lá Dentro da empresa Da Sony Que passa Explica E ele repassa Na internet De forma Vocês sabem Vocês acham Comentem E o vídeo foi esse Galera Tamo junto a todos No seu próximo vídeo Falou Fui é nice